Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que tu precisa pra fazer uma boa fotografia toda vez. Então, bora lá! Esse vídeo, ele é um complemento dos outros dois que eu já fiz aqui nesse canal, que é o curso de fotografia pra iniciantes, onde eu mostro os princípios pra quem tá começando, o que a pessoa tem que prestar atenção, o caminho que ela tem que percorrer pra começar na fotografia. E depois, o outro vídeo é o curso de fotografia básico, né? Onde eu te mostro a base, realmente o que tu precisa ter pra criar aquela fundação e realmente fazer fotos boas. E agora, nesse sim, eu vou te mostrar tudo o que tu precisa pra fazer fotografia boa, realmente boa toda vez que tu for fotografar. Então, bora lá! E caso algum desses termos seja novo pra ti, eu recomendo tu dar uma olhada nos outros dois vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra tu não se perder. Então, vê eles na ordem e aí tu vai chegar nesse aqui com um entendimento muito maior e tu vai entender tudo o que eu tô falando de uma maneira muito mais fácil. A primeira coisa que a gente precisa entender pra fazer uma boa foto é a iluminação. A iluminação, ela tem muitas nuances. Não é só, ah, tá claro e tá escuro, ou a luz tá lá ou não tá. Tem muita coisa que envolve a iluminação na fotografia. Como, por exemplo, o tipo de luz que tu tá fotografando. Existem dois grandes tipos de luz. A luz dura e a luz suave. E as causas delas são variadas. Mas, principalmente, a luz dura, ela é aquela luz que tu vai ter um contraste muito maior. Ou seja, tu vai ter partes muito claras na imagem e sombras muito escuras por conta da luz dura. Ou alguma luz que esteja muito perto do teu objeto. Como, por exemplo, a luz do sol ao meio-dia. Esse é o exemplo máximo de luz dura. E tem outras fontes também de luz dura. Mas, o sol, durante o dia, ele é o exemplo que a gente tem mais acessível de luz dura. E o que essa luz faz? Como a gente já falou, ela cria um contraste muito grande. Então, tu vai ter partes muito claras e muito escuras na mesma imagem. E isso pode ser bom ou ruim, dependendo do tipo de fotografia que tu quer fazer. Então, se tu quer chamar bastante atenção com a tua foto. Tu quer uma foto com bastante saturação, com cores fortes, cores vibrantes. A luz dura, ela vai ser a tua melhor amiga. Tu vai ter maior nitidez. Tu vai ter uma definição melhor dos objetos. Tudo isso aí são os benefícios que a luz dura te traz. Mas, em contrapartida, tem também a luz suave. Que ela é exatamente o oposto da luz dura. Quando a luz suave, tu tem as sombras não tão escuras assim. São sombras mais suaves, como o próprio nome diz. E o efeito dela na foto é justamente o contrário. Ela dá uma acalmada na foto. É uma foto muito mais calma. Com os contornos mais suaves. Com as texturas mais suaves. E tudo vai depender do que tu quer passar na tua fotografia. Mas, esses são os dois tipos principais de luz. O segundo passo pra gente dominar e fazer fotos boas é a composição. E uma das partes mais importantes também na fotografia é tu saber como colocar o objeto na cena. Onde posicionar ele na cena. Se tu vai colocar ele mais pro canto, mais pro centro. Se tu vai colocar ele mais pra cima, mais pra baixo. O teu horizonte. Se ele vai estar mais pra cima na foto, mais pra baixo. Ou mais centralizado. Se a tua câmera vai estar no sentido vertical. Ou horizontal. E existem, na verdade, infinitas regras de fotografia. Entre aspas. Porque eu não vejo elas como regras. Elas são mais, ao meu ver, guias. Que tu pode estar sempre quebrando e saindo fora dessas regras. Inclusive, eu te encorajo a sair delas. A não fazer sempre baseado em regras de composição. Porque dessa forma, tu vai estar fazendo algo diferente. Tu não quer estar sempre colocando na regra dos terços. Ou usando a proporção áurea. Porque dessa forma, todas as tuas fotos vão ser iguais. E os fotógrafos profissionais, eles já entenderam isso. Se tu for ver, é difícil eles usarem as regras exatamente como elas são. Eles usam as regras, mas de uma maneira muito mais solta. Pra criar as fotos únicas que eles fazem. De qualquer maneira, eu vejo como as regras de composição, como uma rodinha de bicicleta, né? Pra quem tá começando a andar de bicicleta. As regras de composição, elas são a nossa rodinha da fotografia. Porque elas te ajudam a posicionar o objeto pra chamar mais atenção na cena. De uma maneira que a gente consiga entender melhor. E aí, depois que tu entendeu o porquê de cada regra e como é que ela funciona. Aí sim, tu vai tirar as rodinhas e fazer fotos cada vez mais únicas. Cada vez mais diferentes. E o nosso próximo ponto são as cores na fotografia. Elas são muito importantes pra definir como vai ser o humor, né? O que as sensações que a nossa foto vai transmitir pra quem tá vendo. E saber como cada cor que tá dentro do teu quadro vai impactar a pessoa que tá vendo. É muito importante pra qualquer fotógrafo. A cor, ela é um assunto bem extenso na fotografia. Mas ela é basicamente dividida em dois grupos. As cores quentes e as cores frias. E o nome dela já diz todo o humor que elas passam pra tua foto. Como o próprio nome diz, as cores quentes, elas trazem um pouco mais de calor pra tua foto. Um pouco mais de aconchego. E um pouco mais de alegria, de felicidade. E as cores frias, justamente, elas trazem mais frieza. Um pouco mais de distanciamento. E um pouco mais de tristeza. E tu usar esse jogo de cores quentes e frias. É o que traz mais interesse pra tuas fotos. E os fotógrafos profissionais, eles estão sempre de olho nesses três elementos. Que é exatamente o que compõe a boa fotografia. Não te deixe enganar. A técnica é importante sim. Mas eu diria que ela é 20% que faz a boa foto. Os outros 80% tá na tua criatividade, na tua visão como fotógrafo. Então, tu entender de luz, de composição e de cor é o que realmente vai fazer a tua foto ser boa, tá? E pensando nisso, eu tenho vários vídeos aqui no canal que falam sobre composição, sobre luz e sobre cores também. Então, eu vou deixar na descrição aqui um link pra cada um desses vídeos. E depois que tu aprendeu a enxergar a fotografia, tá na hora de tu fazer ela com a tua câmera e aplicar as técnicas. E nota que eu falei fazer e não tirar a fotografia. Porque a partir de agora, tu vai estar sempre pensando naqueles elementos que a gente já falou. Então, tu vai estar fazendo a fotografia. Tu não vai estar simplesmente levantando a câmera e batendo a foto. Tu vai pensar na composição, na luz, em tudo. Então, tu vai estar pensando como um artista e tu vai estar fazendo a foto. E tudo que tu fizer pra regular a tua câmera tem que estar de acordo com a tua visão fotográfica. Se tu quiser fazer que o objeto pareça estar se movendo, tu tem que regular a tua câmera pra atingir esse objetivo. Ou se tu quiser congelar o objeto na cena, no tempo, tu tem que também saber regular a câmera pra atingir esse objetivo e fazer valer a tua visão. Da mesma maneira, se tu quiser mais ou menos borrão de fundo, tudo isso aí tá dentro das técnicas aliadas à tua visão fotográfica. E bom, a gente tá falando aí o vídeo inteiro sobre o olhar fotográfico, a tua visão, sobre luz, composição e cor. E agora que tu tirou a tua foto, tá na hora de tu editar ela. E é aqui que tu vai refinar tudo isso aí que eu te falei da tua visão fotográfica. É aqui que tu vai acentuar as luzes ou tu vai acentuar as sombras pra melhor expressar a tua visão fotográfica. É aqui que tu vai fazer ajustes também de composição. Tu vai recortar um pouquinho mais a tua cena. É onde tu vai manipular as cores da tua fotografia. Onde tu vai realmente guiar o espectador pela tua foto. É na parte da edição. Tu vai deixar ela mais nítida ou deixar menos nítida também. É possível sim. E tem gente que faz isso também por várias razões. Mas é aqui que tu vai refinar a tua foto pra deixar ela a melhor possível. Eu sempre falo que até tu chegar em campo, fazer valer a tua visão, olhar a luz, olhar a composição, ver as cores. Tirar a foto, tu fez metade do trabalho. A outra metade tá na edição. É aqui que tu vai realmente dar vida pra tua foto. E deixar ela na melhor versão que ela pode ficar. Então, dominar os softwares de edição, como o Lightroom e o Photoshop, que são pagos, mas também tem uma infinidade de softwares gratuitos, que funcionam da mesma maneira, é tão importante quanto tu saber tudo aquilo que a gente falou anteriormente no vídeo. E pensando nisso também, já tem vários vídeos aqui de edição. Vou deixar também o link na descrição pra tu ver. Eu tenho várias edições de cabo a rabo, onde eu mostro todo o começo e todo o meu processo de edição na fotografia. O link tá aqui na descrição. Então, aprimorar a tua visão, masterizar o equipamento, saber qual técnica usar e editar a tua foto como um profissional, são os quatro pilares mais importantes na fotografia. Porque, como eu te falei, tu volta e meia fazer uma foto boa, pode ser sorte. Mas pra fazer fotos boas de forma consistente, tu tem que dominar e ter controle total sobre esses quatro pilares, pra não deixar nada ao acaso. Tu tem controle de tudo. E pensando nisso, eu desenvolvi o meu método de fotografia, o método 20, onde eu vou te ensinar esses quatro pilares, como a visão fotográfica, a masterização do equipamento, como as técnicas e também a edição na fotografia. Tudo isso aí de uma forma muito bem aprofundada, pra que tu tenha controle total nas tuas fotos e tu faça belas imagens toda vez que tu for fotografar. Então, se tu quer saber um pouco mais, clica no link aqui na descrição, tá? Dá uma olhada lá na página e vê se é pra ti. Eu te garanto que tu vai estar fazendo fotos melhores depois de aplicar o método 20. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau! E aí E aí E aí Obrigado.